Uma bronca não efetiva, o que é uma bronca não efetiva? É quando o cão não entende que aquilo é uma bronca. Se vai, vamos supor, você deu uma bronca, ei, para com isso, e o cachorro parou com isso, na sequência você já recompensa, isso, garoto, muito bom, porque ele entendeu que é sua bronca. Se você vem dando broncas, para, e o cachorro não para, para, e o cachorro não para, para, e o cachorro não para, é como se eu estivesse falando, continua, 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 continua que eu falo com você. Então, provavelmente, o seu cachorro marcou, tá? A Milka marcou que, quando ela faz isso, ela tem uma recompensa. Qual é a recompensa nesse caso? É quando você dá bronca, e a bronca para ela faz sentido, ela gosta de ter bronca, ela gosta de receber broncas, por isso ela sempre continua fazendo um comportamento inadequado. Não pode fazer isso, para com isso, você é teimoso, você é aquilo, não! Molda o cachorro a fazer as coisas que pode, e recompensa o cachorro. As pessoas só dão atenção às coisas erradas, e esquecem de dar atenção às coisas boas. Não, 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 não. Não, 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 não.